O campeonato de hoje é equilibrado? É, Marisa. É, Marisa. Esse é o sinal do quê? Que é mau sinal? É uma burra. É, mais ou menos. Tens... O campeão daí é o Borussia, não é? No ano passado, não sei. Não estava cá. Mas estas são as duas equipas que no campeonato também estão em primeiro lugar. Mas esta tabela e berrinha ainda tens duas equipas que também ainda conseguem achar. Quanto tempo? Três jogos. Três jogos. Só que a diferença entre outros deles é de tipo três, quatro. Vais a ver aí como ainda vão jogar alguns contra outros. Fecha, fecha, fecha! Eu gosto assim. Põe no peito. Põe no peito. Põe no peito. Põe no peito. Não é para fugir. Não. É no peito. Eu tenho um amortecedor. Sabes, bate aqui é diferente. Põe no peito. Põe no peito. Põe no peito. Tem um amigo meu que está na solução. Um gajo meio gordo. A gente ia jogar futsal. Esquece, mano. O gajo a dominar a bola nem pensava de fazer. Ficava assim. Pá! A bola caísse. Só sabe. Mas porquê? Está-te a chatear. Para que é que estás a implicar? Diz lá. Mas está a atrapalhar quem está atrás do guarda-redes, mano. Esse guarda-redes é bom, esse trem dele. Darlane, estás a ser esquisito. Estás a ser picuinhas. Como é que vai jogar essa jogada? Como é que está a classificação? 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 Está a ser apressada, mano. Mas é muito tarde. A Jônia quer fazer uma atrapalha. Já não sei se aconteceram aqui, mas a Júlia parece aí seis. Está gravado. Depois dá para ver. E o Raiê, mano. Bora, bora, bora. 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 Rafael, Rafael. Sai mais, sai mais. Deixa os dois e os dois. O que está nas costas, mano? Oi? O seu fote está nas costas. Não, deixa os dois aí, mano. Sai mais para o jogo. Não, olha. Não vai ficar buraco. Faz isso. Olha, já viste? Tenta lá tirar uma foto com o... Checa isso. Não viste aqui, ganda zangão? Tenta lá tirar uma foto do Instagram. Ficam todas tremidas. Tenta lá. Até eu nunca tive um Instagram. Pois, mas não dá. Tenta. Mesmo que o estejas parado e a foto ficou bem, ele desfoca. Não sei o que é que se passa. Estou junto com o Malveira. Não há uma vez na equipa. Não há algumas equipas. Não sei. Nós temos dois. Tenta lá atrás, acompanhá! Ai, ai, devem lutar. O que é que é que é o árbitro do nosso jogo? O que é que é o árbitro do nosso jogo? O que é que é o árbitro do nosso jogo? O que é que é o árbitro do nosso jogo? O que é que é o árbitro do nosso jogo? O 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 Ai 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 Ei, ei, está o jogador a mais Erei de uma hora É sete, é Maris É sete jogadores Oi, 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 oi Oi, 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 oi Sim, já pode, cinco minutos Não sei, vou ajudar São cinco minutos Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Sete, sete jogadores Já passou cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos e entra outro É cartão amarelo Olha aqui sete, onde é que tem sete Sabe contar? Tem sete, sei, tem sete Porquê? É cartão amarelo Cartão vermelho, são cinco minutos Pode entrar outro Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Tão erro Calma Calma Tô jogando, começou a bater Tô jogando Tem que jogar, tem que jogar Tô jogando Tô jogando, porra 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 B gotta малô Ó Later Tô jogando Tô jogando Solo jogando Ó Tão jogando 전 Segura Sobe, sobe Sobe o time E então Abora Abora Todos Amor Abora 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 Calma! Calma! Bora Wesley! Calma! 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 . 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 Ela está vazia, Wesley! Ela está vazia. Está assim sim, está muito vazia. Ei! Tu estás aí de fora, consegues ver. Ele está a jogar, não vê. Fantástico! Tira o peso da bola! Que jeito você vai subir, não é? Vou prestar aqui a pouquinho. Velho, só assim! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Guarda-me! Guarda-me! Oi! Guarda-me! Quem é que vai para trás? Quem é que vem? Olha! Então, se não for assim, vais ali a correr e não mande-se uma queda de desina na estatua por cá onde está no meio da rua. Não vale a pena! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Por que não? O melhor é que tem esse... Qual a noite dá na Sport TV? Calma, calma! 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 Vai sair, caralho! Vai sair, caralho! Vai esquentar, caralho! Quem fez por cima? Solta aqui! Fui do Borussia! Sai de trás! Fiz por cima! Ah, foi do Borussia! Sai do bolo, velho! Sai do bolo, velho! Isso! Foi! Não pode estar aqui! Foi! Não pode estar aqui! Foi-te expulso! Não pode estar aqui! Bora! Vem para ali! 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 Fecha! Fecha! Vem para ali! Fecha! Calma! Sei lá, vai! É, velho! Vem, vem com ela! Bora, preguiça! Vamos mais, hein? Ei, ei! Vem, faz as costas! Faz as costas! Obrigado, nem lembrei. Obrigado, nem lembrei. Vai, guerreiro! Vai, guerreiro! Vai, guerreiro! Vai, guerreiro! Vim pra este lado... Sabe o que? Tem um bobozinho... Foi nada, caralho! O que aconteceu daqui? Entrou ali pelos... Eu ouvi você ir pra ali? Joga deitado, porra! Vídeo-árbitro. Vídeo-árbitro. Bora, guerreiro, bora, guerreiro! Vai, vai, vai! Pô, Bahia! Tira isso, bora! Isso, bora, bora! Pô, porra! É isso aí! Tá vacanando o jogo, professor, caralho! Pegada é essa aí! Céu! Está aqui em cima da delícita, né? Não sabe o que faz com a bola! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! A bola já, só que este também já é um jogo de ato, já é a final da ataça, já jogaram um pai e três, vence duas vezes no campeonato. Olha, olha, olha escapando aqui. Olha, olha, olha escapando aqui. Olha, olha escapando aqui. 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 Só se livram da bola, caralho Deixa isso, deixa isso Tá lá, libera Oh, desculpa, conversa aí, caralho Olha o tanto de gente Fala, velho Fala, pega a bola, pega a bola, puxa Puxa, guerreiro, puxa, guerreiro Acabou, domina, domina Fala da bola, velho Vitor, querendo. Vitor, querendo. O que é que ele tem escada para ir lá? O que é que ele tem escada para ir lá? O que é que ele tem escada para ir lá? Outra! 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 Mais ou menos, três, três e meio, uma coisa assim. Bora! Sobe! Vai! Vai! Sobe! Sobe! Um zero de diferença, assim. Mas o cara passa tão fácil, assim, velho. Como é que ele passa por toda a gente, mano? Não há ninguém que faça ali uma faltazinha? Se fosse a Joana ou a Marisa, já estava, né? Ah, desculpa. Estou sem medo. Está mesmo chateado. Fora o jogo! Vamos, Solar! Mais dois minutos ainda, Solar! Que lance, mano. Eu sou muito amigo, que é mesmo um pontapé do caralho. Nem pensava assim. Vai rematar e... Bora, bora! Bora, bora! Vamos a subir, caralho! Bora, bora, Waze! Agora! Chama o jogo, chama o jogo, Waze! Waze, corre para a roupa, viado! Vira! Bola, velho! Chega com a foda! Bola, caralho! Irmão, vai para Miguel! Vamos! Miguel, derrata! Certo de ciência, pai! Bora, 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 bora! Para cá! Para cá! Que merda! Que merda! Aqueles negros estão até chateando. Está acabando, caralho! Está querendo se livrar da bola, caralho! Bora, bora, bora! Os caras estão indo a pôr! Joga simples, joga simples! Vai, vai! Vai, Waze! Vai, Waze! Caralho! Bora, bora! Bora, sumir, caralho! Olha o jogo! Vai, caralho, bora! Vamos, puta! Está no meio, Waze! Está no meio! Fecha o meio, fecha o meio! Bora, bora, bora! Bora! Traveção! Faz tempo aí, caralho! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Fique, fique, fique! Ô, Darlão! Para, pôr! É, Waze! É, Waze! É, Waze no chão! É, Waze! É, Waze! Fala que tem mais filhos, Waze! É, Waze! Vai, vai! É, Waze! É, Waze! É, Waze! É, Waze! É, Waze! Camila, porra! Tá louco, cara! Tá louco? Tá louco! É, Waze! Tá com ele tem mais tempo! Enche o palco ele! Que que é? Não sabe, caralho! Bora, sobe, sobe! Meu Deus do céu! Você tem que ter ido! Olha lá, olha lá! Olha aí a bola, meu porra! É, Waze! É, Waze! É, Waze! Bora, 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 bora! Toca, toca! Toca no Waze, Waze! É, Waze! É, Waze! É, Waze! É, Waze! É, Waze! É, Waze! Vai, tem que ter ido! Atrás! 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 Ué, Waze! Some daqui, ué! É, vai sobrar lá! Tá lá, tá? Ó, a calcota! Joana, se eu tiver com ele quando for cota! Ele tem que ficar com 40, 4, 45, acho que eu vou fazer com 46! Assuma, tchau! Assuma, tchau! Assuma! Assuma, tchau! 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 Assuma... Isso aí, Waze! Agora por ordem! Isso! Vá lá, vá lá! A humanidade é a tua culpa hoje aqui! Tá ex, mano! É por ordem! Isso aí!